Uma produção musical O de ontem vocês são Memo? Tá de Belém É difícil eu sair de Manaus Vocês deram sorte que uma mente tá complicada lá na cidade E eu precisava de grana Aham E o que vocês vão fazer nessa cidade? Ela é meio perigosa É uma pauta pro nosso... Acho que isso foi uma indireta pra vocês continuarem quietos Desculpa, Madami, desculpa Tava apenas tentando aliviar o tédio Impossível com essa música no rádio Não tem nada mais atual aí? Então, Madami, espera só um momento aí Porque essa é a única rádio que pega aqui Mais pra frente a gente consegue pegar uma estação melhor Deixa isso aí mesmo Hum... Bom, só me resta voltar a dormir Você tem alguma história interessante pra contar De alguma coisa que aconteceu no sotaque? Por que o senhor quer saber isso? Bom... Dizem as más línguas que jornalista é um bicho curioso Então... Aqui estou eu Sua próxima história pode virar a capa do próximo Jornal de Belém Caramba Vocês trabalham no Jornal do Belém Sim Caramba Aí sim, aí sim Olha, então acho que essa é a história mais interessante que eu vou ter nesse táxi Porque é difícil acontecer uma coisa tão legal aqui em Manaus E vocês sabem que antigamente o pessoal ficava se atracando aqui no táxi Mas eu tinha que expulsar eles querendo ir para um motel e eu não sou disso não Acredito que isso seja frequente Mas que eu gostaria Vocês seriam então do Jornal do Belém e acredito que seja uma pauta interessante então? Mas... nessa cidadezinha? É... Mas nada que vai mudar o mundo Tem uns casos de... Já falou demais, Cris É... Talvez seja melhor a conversa se encerrar por aqui Lucas sabe quando você é um infiltrado da Cluclus Clã Garanto que não Mas tudo bem Não ficaram nem Não ficaram nem Não ficaram nem Não ficaram nem Eu não sei Bom, acho que isso é tudo né Duas manas de mão Uma bolsa com uma máquina fotográfica. É isso aí. Obrigado pela carona, Valsir. Ficamos em quanto? Trinta e sete mil cruzeiros. Prontinho. Muito obrigada, viu? Boa viagem de volta. Obrigado vocês. Boa noite. 4522, por favor. A gente... Gindo ontem. Boa noite. Sejam bem-vindos. Lua de mel? Lua de mel nessa cidade? Tá de brincadeira. Boa noite, moça. Até mais. Desculpa por isso. Ela anda bem incomodada com algumas coisas. Tudo bem. Eu que não deveria ter me intrometido mesmo. Bom. Até mais. Boa noite, dona... Caroline. Boa noite, dona Caroline. Precisava ser grossa daquele jeito com a menina? Você viu a pergunta ridícula que ela fez pra gente? Quem em sã consciência vai passar a lua de mel nesse fim de mundo? Esse fim de mundo é onde ela mora, Ana. Foda-se. Olha, eu sei que você não tá nem um pouco afim de produzir essa pauta. Ainda mais comigo aqui, mas se for pra ficar com essa palhaçada, fica deitada aqui no hotel que eu me viro pra pegar todas as entrevistas. Ai, Cris. Cala a boca, por favor. Eu vou procurar um lugar pra encher a cara. Já deu de você por hoje. Até amanhã. Tchau, Clara. Cuidado por aí. Vai se fuder. Mabreja, por favor. Tá novo por aqui, né? Você quer saber dos casos dos desaparecidos? Cara, eu vim aqui beber. Se eu quisesse falar de trabalho, eu teria ficado com o idiota do meu parceiro no hotel. Justo. Um zero pra tua. Bebida por minha conta. Bebida grátis. Assim que eu gosto. Sr. Wagner, quantas vezes eu já falei pra você não vir aqui? Você tá proibido nesse lugar. Você já deu muito prejuízo. Me vê mais uma barrigudinha aí. Não, tudo bem. Eu vou preparar pro senhor. Quem é esse? Wagner Molina. Foi um dos primeiros delegados da cidade. Deixa que eles aposentam. Qual outro maluco? Eu posso conversar com ele? Poder pode, né? Mas ele tá armado. Vamos irritar um velho numa hora dessas. Oi. Boa noite. Que porra é essa? Jojo! Jojo! Eles voltaram, Jojo! Eles vieram buscar... Senhor, tá tudo bem com você? Precisa de ajuda? Não, desculpa. Eu vou ter que te retirar daqui. Eu nunca vi o Sr. Wagner assim. O que tá acontecendo? Que merda de cidade é essa? Sinto muito. Não volte mais aqui se você não quiser pro banco. O quê? Quem tá aí? Eu tô armada, seus bostas! Quem tá aí? Ana, vamos. Já tá quase na hora de sair. Vamos? Não. Não o quê? É o teu trabalho. Vamos? Não, 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 não! Ih, meu Deus! Ô, 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 ô! Calma, calma, calma. Cris? Cris! Teve pesadelo? Eu definitivamente não lembro de ter voltado pro quarto. Então. O moço que tava com você falou que a senhorita bebeu muito ontem à noite. Moço? É, um homem alto, vestimentas escuras, a voz era fina e esquisita. Não foi um sonho. Cris, não foi um sonho! Não foi um sonho o quê? A gente precisa ir pra polícia urgente! O que que tá acontecendo, Clara? Você precisa me ajudar pra eu te ajudar. Que merda! Você já se envolveu em mais uma maracutaia? Eu te explico no caminho pra delegacia, mas esse homem que me deixou aqui é perigoso. Inferno. Desde sempre você fode as coisas e eu que tenho que ir junto. Agora não é hora pra isso, Cris. Vamos logo, porra! Que merda. Cadê a chave, Cris? Eu deixei no trinco quando eu abri ontem. Mas você teve que abrir pro suposto cara me deixar na cama. É verdade. Eu abri e voltei a dormir. Ele deixou a gente trancado aqui então, Cris. Foda-se. Vou arrombar isso aqui e pronto. Tem alguém no armário? Será que é ele? Ele não ia ficar no armário esse tempo todo. É pequeno demais pra ele. Sério, o bicho era altão. Então o que tá se mexendo no armário, Cris? Eu não sei, porra! Eu vou abrir. Qualquer coisa você joga a mala nele e a gente sai correndo. No três. Um. Dois. Três. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cristiano! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ana. É a Caroline. A recepcionista que deu a chave do nosso quarto. Deus Pai, é ela mesmo. Como que isso aconteceu? E a gente não ouviu? Que porra é essa? Ele... Ele drogou a gente. Como assim? Você ia escutar ele colocando o corpo dela no armário. Eu não lembro de ter vindo pro quarto. A mesma coisa que ele fez comigo, ele fez com você. Merda. Sim, foi aí que mataram essa moça. Caroline. Ai, que seja. Mas isso é um aviso, Cris. Agora que a gente tem que ir pra polícia. A gente tem que ir embora. Eu não vou me matar por uma matéria sobre experimentos nazistas no Estado Novo. Eu não vou. Eu quero que se foda essa matéria. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Você se colocou em risco naquela matéria dos grilheiros. Você se colocou em risco na matéria dos advogados, o presidente. Agora a única coisa que a gente vai fazer é ir na delegacia, Ana. Eu não consigo. Eu presenciei coisa parecida na matéria dos grilheiros. Eu não aguento mais isso, Cris. Ana. Se a gente não avisar agora, mais pessoas vão morrer. E a culpa vai ser nossa. Mas vamos logo. Eu não quero ficar nem mais um segundo nessa cidade. Eu vou arrombar a porta no chute e a gente vai correndo pra delegacia. Fechado? Tá bom. Eu não quero ficar nem mais um segundo. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. Vocês estão drogados? Mataram uma pessoa. Vamos lá. Primeiro eu preciso que vocês assinem esses papéis com seus nomes. Preciso também dos documentos dos dois e assim abriremos o boletim de ocorrência. Policial, desculpa a abordagem. Tem como ser um pouco mais rápido? Uma mulher morreu. Eu tô seguindo os protocolos, por favor. Pronto, tudo aqui. A gente pode falar agora? Uhum. Nós estávamos em um hotel. Primeiramente, o que vocês estavam fazendo aqui? Somos jornalistas. Ah, entendi tudo. Vocês vieram estudar os casos dos desaparecidos, né? Na verdade, a gente já encontrou o suspeito. O homem de sobretudo. É, ele mesmo. Acho que terminamos por aqui, então. Como assim? Você não quer nem saber da mulher morta? Olha, senhor... Cristiano, vocês não são os primeiros a virem com essa pegadinha do homem, sobretudo. Já movemos um milhão de viaturas outro dia e não tinha absolutamente nada no local. Eu não sei o que clube que vocês são, se vocês fazem essa piada por fazer, mas eu peço por gentileza que se retirem da delegacia. Uma mulher morreu. Se vocês não forem, pelo menos, retirar o corpo dela do hotel, eu vou expor essa delegacia de merda. Eu estou gravando isso aqui. Vamos voltar para o hotel e tirar foto dela se vocês não forem agir. Ju, você pode vir aqui, por favor? A gente está falando sério. Uma mulher morreu e o corpo dela está no hotel da Rua Vicente de Parnaíba. Boa tarde, senhores. Prazer. Sou a Sargento Carnizelo. O que houve, Carlos? Esses dois estão falando que encontraram um corpo no hotel que estavam hospedados e viram o suspeito. Uhum. O homem de sobretudo. Uhum. Mas eles juram que é verdade. Vamos mandar uma viatura para o local que vocês dizem ter visto o corpo. Sobre o homem de sobretudo, como ele era? Eu lembro dele ser alto. Usavam o sobretudo preto. Eu lembro dele rir bastante. E de um olho não piscar. Não sei essa parte do olho, mas o resto foi o que eu vi também. Não piscava o olho. Carlos, no fim da Rua das Flores não mora um rapaz com essa deficiência? Sim. Mas, coitado. Esse rapaz tem problemas em tantos lugares do corpo que quase não consegue andar. Vamos investigá-lo por precaução. Obrigado pela denúncia, senhorita... Ana Clara. E esse é o Cris. Eu vou pedir para vocês ficarem mais alguns dias na cidade. Se a mulher realmente estiver morta, vocês são testemunhas e possíveis cúmplices. Carlos, eu quero vigilância 24 horas nos dois. Tá bom. Vocês estão malucos? Foi um aviso para a gente ir embora. A gente não pode ficar aqui. Isso é um absurdo. Como assim? A gente não matou ninguém. Grande ideia vir avisar os policiais, Cris. A gente fez o certo, Ana. Eu não vou cuidar de crianças. André, eu tenho uma missão para você. A gente precisa ir almoçar. Como fazemos? O André vai com vocês. Soldado André, à sua disposição. Eu preciso que você cuide dos bonitinhos aqui enquanto a Juliana vai fazer uma perícia no Hotel Getúlio Vargas. Tudo bem. A gente pode, pelo menos, ir almoçar? Sim, mas eu vou junto. Vai armado, André? Porque tem um cara querendo a gente distante dessa cidade. Estou sim. Sargento, liberar almoço para os vigiados? Liberado. A gente caldeira. O quê? Oi. André, né? Você não precisa ficar encarando a gente sem parar. A gente não vai correr. Aliás, queria que você respondesse algumas perguntas para a gente. Não posso. É sobre os casos de experimentos nazistas que aconteciam na região. Você sabe sobre o assunto? Eu sei que muitos índios e negros morreram aqui naquela época. É por isso que a gente não vê muitos negros na cidade. Que horror. Pois é. Mas fazem mais de 50 anos isso. Não, André. A questão é que sabemos dos casos de desaparecimentos de pessoas negras na cidade. E viemos investigar a correlação do nazismo daquela época e possíveis neonazistas na cidade. Vocês não podem fazer isso. Por quê? Todos os casos de desaparecimentos estão indo para a Delegacia Federal, gerenciada pelo Delegado Ferro. Qualquer investigação além dele é crime. Aham. Ana, vamos para a casa que o policial falou? Não vamos, não. Eu recomendo não ir também. Já recebemos algumas denúncias daquela casa, mas o Delegado Ferro investigou e concluiu que não tinha nada. Em todo caso, ficou avisado para não ter nenhuma aproximação naquela área. Nem de policiais. Hum, tem caroço nesse angô. André, me fala mais um pouco desse cara. O Delegado Ferro? É. Ele veio de uma família de delegados. O pai dele é extremamente reconhecido aqui na cidade. Foi muito importante e durante muito tempo ajudou a construir tudo o que a gente tem hoje. Infelizmente, perdeu um amigo próximo e ficou louco e cachaceiro. Mas ainda é muito querido. É o Wagner Molimo? Ele mesmo. Vocês estudaram bem a história da cidade. Não, eu conheci ele ontem. A gente está chegando em alguma coisa. Eu não posso falar mais nada. André, a gente vai para o casarão no fim da Rua das Flores. Você vem? A gente não pode. A região é proibida. A nossa matéria está naquela casa, né? Sim. Mas eu só quero ver a cara do morador. Não vou nem tentar nada além de uma conversa. A gente não pode ir embora mesmo, né? Pelo menos vamos terminar essa merda de matéria. Vocês não estão me escutando? Vocês não podem ir para lá. É, você tem uma arma, cara. Ninguém precisa saber. Tem um táxi do outro lado da rua. Ah, que saco. A casa é aquela. André, fica aqui com a arma na mão. Nunca se sabe quando um louco vai vir pegar a gente pelas costas. Se você sabe que corre risco aqui, por que infernos você está indo? Jornalismo. E eu odeio nazistas. Muito. Além de jornalistas, eu e o Chris temos uma ONG de combate ao racismo. Já sofremos muito ao longo da nossa carreira e quanto mais conseguirmos combater isso, melhor. Entendi. Tá bom. Eu fico aqui. Alô? Alguém em casa? Duvido que alguém vá abrir a porta para estranhos como a gente. Mas eles falaram que tem um morador aqui. Alô? Quem abriu a porta? Que fedor, meu Deus. Socorro. Socorro. Você está ouvindo isso? Socorro. Me ajuda. Me ajuda. Chris, não entra na casa. Por favor. Alguém está machucado aqui, Ana. Chris, não entra. Está fedendo muito. Deus me livre. Ali, Ana. O senhor caiu. Socorro. Eu caí. Socorro. Eu te levanto. Chris, é melhor chamar a ambulância. Que merda é essa? Ana, abre a porta. Eu não consigo. Trancou sozinha. O que é isso que caiu na minha cabeça? Parece um... Ana! O que é? Olha para o teto. Vamos embora daqui, Chris. Abre. Desgraça do inferno. Abre. Abre. Vocês gostaram do meu teto, casal? É o que sobra das minhas experiências. Eu deixei uma delas no quarto de vocês. Gostaram? Tá... Tá... Tudo... Taxidermizado. Sim. As pessoas ficam lindas taxidermizadas. Seu monstro! Não me chama assim, bonitinha. Eu não gosto, não gosto. Eu sou do bem. Eu sou sim, não sou. Você é do mal, seu monstrinho. Você é imperfeito. Olha a boca! Você me chutou. Não! Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Olha, foge! Chris! Seu monstro! Não mata ele! Eu não vou matar ele agora. Seria um desperdício. Aliás... Boa noite. Boa noite? Sentiu o cheirinho do gás? Sentiu, sentiu, sentiu! Cala a boca! Cala a boca você! Eu quero deixar essa moça bem branquinha. Tira a pele dela! Tira! Tira a pele da pele do seu namorado. Onde que eu tô? Cadê o Chris? Calma, menina. Você é a próxima. Só preciso começar a tirar toda a pele do seu namorado. O quê? Não! 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 É necessário. Eu vou jogar tinta branca em seu corpo. Assim ele ficará branco e será... Será um dos nossos... Banquinho! Você é um monstro! Você e seus desidentes são monstro! Vou fugir daqui, Ana! Corta essa merda amarrada em mim! Desgaçados! Pega a serra e corta os sois ao meio! Pega! Essa casa é gigante! Onde é saída desse inferno? Eu não sei. Meu braço tá doendo muito. Deixa eu ver. Ele tirou toda a pele do pulso e do antebraço. Não tá sangrando. Tá doendo muito. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ana, olha as fotos na parede. Tem... Duas pessoas, mas mal dá pra reconhecer. São muito velhas. Nazistas. Todos os nossos antepassados foram torturados por esses merdas. Procurando a porra de um humano perfeito. A gente vai sair daqui, Cris. Eles vão ser presos. Todos. Se a gente não sair... Ana. Eu sei que a gente já não tá mais junto. Cala a boca. Cala a boca, por favor. Não tem janela onde a gente tá. Deve ser o subsolo. Tenta achar alguma coisa nas gavetas. Tipo o quê? Qualquer merda que tem pras... Achei você! Sai daqui, porra! Eu não sei de você! Cris, cuidado! Vem aqui! Eu vou morrer, você! Seu fiquinho! Não tem mais saída, Cris! Não tem porta, não tem nada! Porra! E joga esses quatro merdas nele! Essa porra desse castiçal deve dar a Ana! Dessa vez foi na cabeça. Vamos embora desse inferno! Queria que levasse mais de uma porra da só. Credo, essa coisa é nojenta. Você vai morrer! Corre! Corre, Ana! Não! 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 Roteiro Victor Volpe e Daniel Lonskis Direção Victor Volpe Direção de voz Victor Volpe Edição e mixagem Victor Volpe Vozes originais Bruna Laurino como Ana Clara Carlos Mendonça como Cristiano Marcos Sarto como Taxista Valsir Sandra Feltrin como Juliana Tiago Toledo como Carlos Teco Matheus como Bestial Monstro Victor Volpe como Soldado André Henrique Zales como Garçom Teco Matheus como Soldado Ferro E Carol Pianieri como Caroline Recepcionista Uma produção original Mythical Lab Continua no próximo Halloween Onc TacDelos JoVe A The 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 Obrigado.